Se comenta aqui do 5G, a chegada iminente no Brasil, muitas implantações pelo mundo. E uma dúvida, se vale a pena já começar a investir nisso? Principalmente, 5G dá dinheiro? Bem, obviamente uma resposta dessas é complexa e não pode ser feita de forma trivial. Mas o que a gente vê é os casos das operadoras pelo mundo afora. E em relação a casos, a gente sempre gosta de distinguir entre o que é que é um use case, é um caso de pessoa física para consumo, de residencial e de corporativo. Essa é a primeira. O que a gente vê talvez mais adiantado é o use case, é o caso de uso da Coreia, onde as operadoras que a gente fornece lá estão tendo umas boas práticas e umas boas experiências. E o que é que isso significa? Que com o 5G, com uma maior largura de banda e uma menor latência, eles conseguem oferecer serviços realmente com experiências transformadoras. Então, realidade virtual, o estádio 5G, a possibilidade de ter a perspectiva do jogo em 360, faz com que os usuários queiram ter esse tipo de serviços. Agora, estão dispostos a pagar mais por isso? A resposta é sim. Ou seja, e a fórmula que a gente chama de win-win, ou seja, ganham as operadoras e ganham os consumidores, é que as operadoras cobram um pouquinho mais pelo seu pacote de dados 5G, com muitíssimo mais dados e muitíssima mais velocidade. Então, a pessoa, perante a questão de, por um pouquinho mais de dinheiro, eu quero ter 1 giga de velocidade, eu quero ter 16 vezes mais dados, e quero ter serviços tão bacanas? A resposta é sim. E é isso que a gente está vendo. Então, na Coreia, a gente já tem mais de 3 milhões de clientes em 6 meses, e dos que subscreveram os pacotes de valor agregado, da realidade virtual, já temos 1 milhão de clientes. Só um terço dos usuários 5G têm subscrito esses pacotes de valor... O que em si já é uma receita que até ontem não existia. Não existia. Então, eles, num trimestre apenas, eles aumentaram 2% as suas receitas. Então, acho que, pelo que vemos, o 5G está sendo um bom negócio pelas operadoras na Coreia. Fala-se também, na alternativa do 5G, como fazer conexões residenciais. Isto já é um mercado que está se mostrando viável? A questão da viabilidade, o 5G para as casas, é sempre uma questão de, é fibra ou é 5G? É sempre essa a questão. Algumas operadoras, a gente está vendo que elas estão utilizando o 5G para chegar mais rapidamente do que a fibra. Acho que essa é a questão. Mais do que ser viável ou não ser viável, eles chegaram à conclusão que, em algumas áreas, por exemplo, áreas montanhosas na Suíça, é complicadíssimo levar fibra até lá. Então, eles viram que ali têm a oportunidade de levar o 5G com velocidades muito superiores à oferta de cobre que tem atualmente. Então, na Suíça é um caso onde existe uma larga população, uma larga parte da população, que tem uma oferta com 10 MB, com poder de compra, dispostos a pagar 100, 200 MB por segundo. Então, foi isso que as operadoras na Suíça estão fazendo e a gente está vendo que eles estão gerando receita adicional com isso. Inclusive, fazendo combos com TV. Ou seja, tem internet 5G com TV adicional. Então, é uma receita que não existia e que agora é nova. Outro ponto que se fala muito é o uso industrial, se fala em indústria 4.0. Isso é algo real para a maioria dos países? Isso é para países de indústria muito desenvolvida? Qual é a impressão da Huawei sobre isso? Sem dúvida, vai ser essa a grande transformação que o 5G vai permitir. Há uma pergunta que é, qual é que vai ser maior ou qual é que vai ser primeiro? O que a gente vê é que talvez não seja o primeiro caso de uso, os casos de uso industriais, mas a gente acredita que vai ser o maior, o que vai ser realmente transformador da sociedade. Agora, ainda está numa fase mais incipiente em relação ao consumer. O que a gente vê é muitos trials e já casos de uso, demonstrações, que demonstram que as indústrias melhoram a sua eficiência. E com isso, à partida, é um bom investimento para as operadoras investir na sua oferta para o segmento B2B porque as empresas vão querer aumentar a sua eficiência e, portanto, vão estar dispostas a pagar por isso. Se assim for, compensador. E a gente está vendo nos primeiros casos de uso que assim é. Essa é a ideia.